O maior jogador de futebol que eu vi jogar na minha vida foi o Garrincha. Ele era desconcertante. Eu ponho o Garrincha no ponto mais alto de todos os jogadores do mundo. Pra mim, não existirá mais um jogador com o Garrincha. Eu tenho que dar um exemplo. O que você acha do Pelé? Gêmeo. Mas o melhor que ele, vocês não sabem. Sabe quem é? O Garrincha. E eles chegam. O Garrincha, vocês perguntam ao Pelé na minha frente e eu digo logo ao Pelé. Pelé, tu e eu, aquele, 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 não tem posse. O Garrincha é o melhor de nós todos. O Garrincha foi o maior jogador brasileiro de todas as Copas. E acho até que foi o maior jogador de todas as Copas, incluindo os demais das demais nações. Você vai ver qualquer outro jogador. Até o Pelé você vai ver nascer. Um Garrincha nunca mais. Nunca mais. Jogador como ele, nunca mais. Desconcertantes como ele, habilidores inteligentes como ele, nunca mais. Estou assinando em baixa. Pelé looks on from the stands. Pelé looks on from the stands. Tchau, tchau.